Pessoal, infelizmente o título desse vídeo aqui não é clickbait, tá? Seria bem legal se fosse, né? Se esse título aqui fosse só uma pegadinha, uma brincadeira, mas infelizmente não é. O canal do Fabrício, o canal Xprojetos, um canal com 600 mil inscritos, foi hackeado. E aí hoje pela manhã ele perdeu o acesso a esse canal. Entraram lá, já mudaram o nome e pode parecer um pouco dramático o meu tom de voz, mas só quem produz conteúdo para o YouTube, só quem, ainda mais quem produz conteúdo com o nível de qualidade que o Fabrício produz, sabe do trabalho que é. Ali não é um canal do YouTube, ali são horas e horas e horas de trabalho, tá? Aquilo lá não é brincadeira, tem gente que acha que é fácil, não é fácil, tá? Fazer com o nível de qualidade que ele faz, aquilo lá não é brincadeira. São anos de trabalho ali, ali era também a subsistência dele, né? Ali era o ganha-pão dele, era o trabalho dele e do dia para a noite tudo foi por água abaixo. Mas eu acredito que isso tudo vai ser resolvido, tá Fabrício? Fica tranquilo, cara. Ainda é final de semana, agora é um pouco complicado, mas segunda-feira, cara, vai aparecer alguém que conhece alguém do YouTube, que conhece alguém do Google e que vai resolver isso. Eu quero compartilhar um vídeo aqui com vocês que o Fabrício mandou no nosso grupo do WhatsApp. Nós temos um grupo onde estão participando ali alguns YouTubers brasileiros de canal de eletrônica. Então eu quero compartilhar aqui com você o vídeo dele. Vamos ver. Fala pessoal, tudo bom? Para mim não está nada bom, meus amigos. Aqui é o Fabrício do canal X Projetos. Hoje, dia 13 de junho, eu acordei com o meu canal, já não tinha mais acesso ao meu canal, ele foi hackeado. Eu gostaria de informar a todos vocês, caso surja alguma live lá, que faz parte do golpe que eu vou explicar um pouquinho para vocês o que o pessoal está fazendo, não entre na onda, tá? E não desinscreve do canal, porque eu estou tentando recuperar. Uns 3 dias atrás, uma empresa de um software me enviou a mensagem, né? Aí eu fiz um projeto e fiz a propaganda para eles. Na hora de instalar o software, deu um bug no computador. Aí era vírus. Eu acabei até sendo leigo e não entendendo a situação. Aí hoje, quando acordei, já não tinha mais acesso à conta do YouTube, mais acesso a nada, nada relacionado ao YouTube. Aí eu gostaria de avisar vocês para não entrar na onda, caso surja alguma live lá, porque faz parte do golpe, pessoal, hackear o canal, vender o canal para alguém e surgir alguma live lá, querendo trapacear vocês ainda de inscritos. Aí, pessoal, eu vou ver se eu consigo recuperar. Ou fazer outro canal. Mas é isso aí. É muito chato, né? Dá para perceber que não é brincadeira, tá, gente? Então, se alguém conhecer alguém aí do YouTube, alguém do Google que possa ajudar a... que o Fabrício consiga reaver aí a senha dele, o acesso dele, eu agradeço, tá? Se alguém quiser me mandar mensagem, deixa aqui nos comentários. Todo o pessoal ali da comunidade, desse grupo do WhatsApp aí, dessa comunidade dos geradores de conteúdo de eletrônica, vão fazer vídeo assim como esse que eu estou fazendo também. E vamos resolver isso, cara. Fabrício e eu, tamo junto. Tenha fé. Cara, eu vou estar aqui orando por você, tá, cara? Vai dar certo, não se desespera. Eu sei que a primeira impressão, assim, deve ser realmente desesperadora. Mas, cara, tenha fé. Tenha fé porque tudo vai dar certo, beleza? Pode contar aí com a gente, cara. Abração. Tchau, tchau.